E a gente abre o programa falando justamente da dieta pra perder barriga. Claro que eu já te aviso, não existe milagre, mas existem dicas, orientações, coisas, maneiras que a gente tem que prestar atenção que podem mudar aquele conceito da dieta. Perder peso e perder gordura, será que isso é a mesma coisa? Quem vai contar pra gente tudo isso mais uma vez? Ela que é nutricionista e chefe, Maria Gabriela Esteves Venegas. Bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem. Prazer em recebê-la mais uma vez. E adorei a proposta da pauta, porque eu acho que as pessoas realmente têm uma opinião um pouco invertida. O lance de querem emagrecer, aí elas correm lá pra balança, percebem que perderam 2, 3 quilos. Pô, bacana, tô perdendo, mas será que tá certo? É verdade, Carol. E aí, quando a gente quer perder aquilo, a gente quer que a barriga também desapareça. É o lugar que a gente quer primeiro que suma essa gordura, não é verdade? Você, como nutricionista, é isso que se observa no consultório? Muito! E uma coisa muito bacana que a gente observa no consultório é que, às vezes, o paciente perdeu 600 gramas, né? Baixa as orelhinhas, ah, mas só tal. Mas se a gente for pensar, 600 gramas de gordura é um volume... É um pote de margarina. Não é? É. É um volume absurdo e isso dá uma diferença na sua saúde... Muito grande. Total. Então, eu acho que isso é muito importante da gente falar hoje. Realmente, o milagre não acontece. Não existe a farinha, o chá ou qualquer suplemento. Você toma ali uma dose e já emagrece no bicho. Exatamente. Mas uma combinação de alimentos, com certeza, sim. E hoje a gente vai falar um pouquinho, já que é super extenso o assunto. Com certeza. Vamos tentar sintetizar e passar pro pessoal de casa aí uma coisa bacana. E aí, a gente tem aqui ainda a receita que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes, vamos fazer o seguinte. Diretor, vamos colocar aquele povo, fala, porque a gente foi pra rua. Ótimo. A gente foi pra rua pra saber o que que essa galera tá pensando a respeito dessa dieta pra perder barriga. Vamos lá. Olha lá. Eu fiz a dieta do Khan, que é uma dieta baseada em proteína e eu emagreci bastante. Depende muito da dieta. Se a pessoa optar por uma dieta super extrema, só tomar suco, só tomar sopa, então isso pode ser um pouco prejudicial, eu acho. Comer de três em três horas, né? E comer só coisa saudável. Evitar aqueles fast foods e aquelas comidas gordurosas. Comer certinho, comer saudável, alface, fruta, nada de doce, nada de farinha, essas coisas. Fazer ginástica, né? Muito abdominal. Ah, eu acho que exercício é mais prático do que dieta, nesses casos. Já fiz, mas é difícil, muito difícil. Foi uma dieta de três meses. A alimentação é baseada mais em proteína, tem uma redução de carboidrato e açúcares. Junto com exercícios físicos, eu consegui emagrecer bastante. Ah, dieta durou uns dois meses, no máximo, e depois eu desisti. Algumas deram resultado, resultados temporários, outras não. É que eu vou na nutricionista e ela fala, a gente sempre tem que comer carboidrato também, só que o certo é o carboidrato, o bom. Não tentar comer coisa que tem muito sódio, né? Porque retém líquido, isso pra barriga é horrível. O importante é ter um equilíbrio entre dieta e exercícios. Academia, muito spinning e muito abdominal, e tomar bastante água também dá certo. Desde o início do ano que eu peguei pesado, assim, de fazer exercício físico toda semana, né? Foi no final do ano passado, mais ou menos em junho, de junho a novembro, e agora eu tô só na manutenção. O que não dá certo é ficar muito tempo sem comer, e depois comer tudo de uma vez, ou comer muito carboidrato, enfim. Aí, cada um tem uma opinião sobre o assunto. Agora, que todo mundo já fez uma dieta na vida, isso é verdade, né? Sem dúvida, Carol. Todo mundo já passou por aquela, ah, tirei aquilo, agora tem o lance do glúten, tirar o glúten. Então, assim, começo te perguntando, qual é o principal erro que as pessoas estão cometendo, que quando elas emagrecem, não perdem a barriga, né? E, ou muitas vezes, nem emagrecem. O que você aponta como erro? O principal erro, geral, mundial, que a gente tá com um boom aí de obesidade absurdo, é o excesso de alimento refinado, industrializado. Não adianta a gente querer achar que um pãozinho que tá escrito que é integral, mas que o primeiro ingrediente no rótulo tá escrito farinha integral refinada, vai fazer um bem pra saúde da gente, de um idoso, de uma criança, de seja lá o que for. E a maioria desses carboidratos que a gente encontra prontos, a concentração de farinha branca é muito maior que integral. Muito maior. Sempre, praticamente sempre. Praticamente sempre. Tem que olhar a marca, né? A gente tá vendo que até a indústria tem evoluído muito, buscando esses alimentos mais integrais, mas ainda deixa a desejar. Então, assim, eu prefiro fazer em casa, faz um pão em casa, que você sabe a gordura que você vai usar, que você sabe a farinha que você tá usando, que nem a gente tava conversando de fazer cookie com farinha de coco, né? Que tem um sabor divino e realmente é integral. Então, a gente buscar esse lado da moeda. A gente vai citar alguns exemplos aqui dos alimentos, mas te pergunto, as pessoas estão cometendo o erro, então, no carboidrato. Porque quando a gente fala de gordura, se a gente começar a conversar com as pessoas, muitas dizem que já mudaram os hábitos. Ah, fritura eu não como, é só como de vez em quando. Isso procede. Procede. Mas você acha que, então, o fato de retirar alimentos gostosos, fritos, a pessoa coloca em dobro o carboidrato? Mais ou menos isso. E também, Carol, a gente tem certas informações equivocadas, por exemplo, um café da manhã brasileiro, meio papaya, com aveia e mel, tudo carboidrato. Tudo carboidrato. Daí pega um copo de suco de laranja, que vai três, quatro laranjas. Carboidrato. Daí um pãozinho francês, com miolo, que sem miolo ninguém gosta. Ninguém gosta, carboidrato. Carboidrato. E uma manteiguinha, que nem é a vilã da história. Que nem é a vilã nesse caso. Mas que, no conjunto, fica muito carboidrato. Aí faltou proteína, faltou fibra e ainda tem gordura. Exatamente. E daí, Carol, o que acontece rapidamente e bem assim leigo para o pessoal entender de casa? Quando a gente come uma refeição com muito carboidrato, ou, por exemplo, de lanche da tarde eu vou tomar um suco de laranja, que tem bastante carboidrato. A gente inunda nosso sangue com açúcar. Daí nosso pâncreas tem que trabalhar pra caramba pra produzir um monte de insulina, que é um hormônio que pega esse açúcar e coloca dentro da célula. Mas como normalmente as pessoas comem de três em três horas, ou tentam, ou beliscam e tudo mais... Já tem nessa célula. Já tem muita energia. Então a insulina transforma todo esse excesso de açúcar em gordura e tum. E vai pra barriga. É o lugar que estoca mais? É o lugar que estoca, porque é o lugar mais fácil se um dia a gente passar fome e isso reverter em energia. Ah, entendi. E aí, Carol, isso tá sendo muito vinculado com colesterol e triglicérides alto. Porque as pessoas mesmo, às vezes, sendo magras, tem aquela barriguinha e quando vai fazer o ultrassom, tá lá com esteatose hepática, que é gordura no fígado. E chega no consultório desesperado. Então, esse lance de aumentar e de dar mais picos de insulina no sangue, pode levar a mais gordura no fígado. É o que leva. É o que leva. É o que leva. Então não é a gordura simples. Ai, Carol, eu não como fritura, manteiga, etc. Sim. Mas aí se entope de carboidrato. Nesse caso, a gente tem esse problema. Exatamente. E aí vem tudo parando aqui. Aí, de repente, a pessoa até tá magra, né? O resto do corpo... Mas com problema de saúde. De saúde. Que a gente tem que... E com a gordura justamente nesta região. Nesta região. Vamos começar a colocar a pergunta na tela? Vamos? Então vamos lá. Tem muita coisa pra falar, hein? Olha, primeira perguntinha é da Ana, Ninha. Um beijo pra você. Vamos lá. Afinal, as famosas farinha seca barriga funcionam ou é puro marketing? Carol, é o seguinte. Óbvio que tem o marketing, né? Mas é um alimento que funciona, mas não sozinho. Não adianta você continuar comendo pão francesco, suco de laranja e pôr no mamão. É uma farinha seca barriga, entendeu? Entendi. Então precisa dividir mais esse carboidrato e sempre que for comer carboidrato, consumir os que contêm maior conteúdo de fibra. Perfeito. Hoje em dia, Carol, a gente tem um inúmero, né? Quantidade de alimentos, de coisas. Eu fui na zona cerealista, eu quase fiquei louca lá, né? É, a gente fez uma matéria uma vez, é o máximo, né? É o máximo. E o preço é legal lá pra você comprar, né? Muito. E é assim, né, Carol? Cada semana que você vai ter uma coisa nova e que é bacana. Então, assim, muito legal. O que eu trouxe aqui pra vocês? Alguns exemplos de farinhas que são bacanas. O farelo de trigo, que é o super básico, barato, encontra em qualquer lugar, que funciona super bem o intestino, melhora a microbiota intestinal. Que é esse aqui, ó. Ó, né, que a gente tá no intestino bem bonitinho, claro que a barriga vai diminuir, certo? Porque a gente também vai mais ao banheiro, consegue eliminar aquilo que muitas vezes tá incomodando. Sim. Mas a minha pergunta é, se essas farinhas são carboidrato, ué, como é que a gente as coloca na nossa alimentação pra que elas tenham o efeito de secar a barriga? Ótima. Ótima pergunta, Carol. Eu acho assim, antes de qualquer coisa, ver a dosagem. Tá. Então, sempre carboidrato, sempre, desculpa, tá, se uma regrinha básica pra quem quer perder peso. Carboidrato a gente usa duas colheres de sopa por refeição, tá? Então, se você for comer, por exemplo, um papaya, que já é carboidrato com uma farinha dessa, você não precisa colocar as duas colheres de sopa porque você já tá comendo o papaya. Então, você coloca uma colher de sopa em cima e o papaya. Perfeito. Ou um copo com essa farinha, de repente vira um suco, uma limonada e joga farinha. E qual seria o ideal? A gente consumir essas farinhas que são carboidratos, que nem eu trouxe a farinha de banana verde, que é uma coisa super bacana e que tá barato, dá pra todo mundo usar, misturar pra fazer pão, mistura pra fazer bolacha, qualquer coisa em casa, bolo, tal, que é bacana. E a gente coloca esses alimentos com proteína. Então, um iogurte com uma colher de farinha de linhaça com chia, tá? Ah, eu vou comer uma taça de salada de frutas, daí você põe pouquinha fruta, põe iogurte e põe, por exemplo, aqui no enflocos. Tá. Que é um carboidrato, mas que é lotado de proteína e lotado de fibra. Então, vai dar a energia que a gente precisa pra manter, porque a gente precisa do carboidrato. Com certeza. Ainda falando que, poxa, o carboidrato tem ali os seus perigos, a gente precisa dele. Então, no caso, quando a gente investe numa farinha de quinoa, por exemplo, lembrando que tudo que tá aqui na mesa, gente, é o que é legal, é o que é saudável, tá? A gente tá promovendo um carboidrato e ainda a quantidade necessária de proteína. Por isso que vale a pena. E de fibra, e de vitamina, e de mineral, porque tudo isso se encontra na capinha, na casquinha, no germe do alimento. Entendi. Então, o arroz integral tem tudo isso na casquinha, tudo aquilo de vitamina, tudo, inclusive que dá sabor, que quem tem hábito de consumir arroz integral sabe que ele é mais salgadinho. É, eu acho muito mais gostoso. Não dá pra comer o brilho, só no japonês, né? Porque daí, claro, clássico, você vai comer o sushi, não dá pra comer o sushi, não sei. Vamos testar? Pode chegar com uma receita de arroz integral, mas ainda não testamos. Agora, tirando isso, o arroz integral é delicioso. Outra opção que eu trouxe, arroz 12 grãos. Quanto mais grãos, melhor. Melhor, porque é a maior mistura de variedade de vitamina, de mineral, de proteína, de fibra e tudo mais. Tá. Esse macarrão eu achei bárbaro, Carol. Oito cereais. Olha que legal. Aqui, então, tem oito cereais pra formar. Nossa, que legal. E ele é uma delícia, né? Faz com um molhinho bem lightzinho, que daqui a pouco você vai dar uma receita, gente, de uma tapioca, porque tá todo mundo caindo na tapioca. Ai, tapioca, tapioca. Só que a tapioca tem alto índice glicêmico, que acontece isso. Exatamente. Você vai dar uma dica pra diminuir, né? Vou dar uma dica e vou ensinar, porque tem muita gente que fala, ai, é fácil e tudo, mas não sabe fazer. Super fácil, facinho, a gente vai preparar. Antes de colocar mais uma pergunta na tela, eu vou fazer uma pergunta importante pelo seguinte, a gente tem daqui a pouquinho uma aula da Sheila Dionísio de abdômen, que é muito legal. Então, vamos falar um pouquinho de atividade física. Emagrecimento sem atividade física se torna mais difícil, porque você tem que reduzir muitas calorias ingeridas e quando você queima, você pode comer um pouquinho mais. Exatamente. Até aí, ok. Ok. Agora, me diga uma coisa, Gabi. Necessariamente, pra pessoa perder barriga e emagrecer, tem que fazer atividade física ou dá pra perder a barriga só comendo menos? Carol, dá pra diminuir muito a barriga só com a alimentação, já que é o erro primordial. Tá. Mas qual é a grande questão? As pessoas estão perdendo massa muscular a cada dia. Quer ver? E isso é uma coisa muito interessante de ter no consultório a bioimpedância. Porque no exame de bioimpedância, quando a gente vê o quanto de músculo a pessoa tem em proporção ao que ela tem de gordura, é de cair o queixo e falar, pelo amor de Deus, eu preciso correr pra atividade física. Entendi. Porque quanto mais músculo a gente vai criar, mais o nosso corpo gasta essa caloria e ajuda todos esses alimentos a diminuir essa gordurinha extra, essa energia que a gente tá reservando. Então, quando a gente pratica uma atividade física, seja ela qual for, a gente pode até entrar em detalhes com algumas, né? Umas que queimam mais gordura e tal. necessariamente, elas buscam a gordura daqui. É isso. Aquela energia, aquilo que tá estocado, é o que vem na hora da atividade física. E normalmente, onde a gente tem maior excesso, que normalmente é na região abdominal. Tem gente que quer diminuir às vezes a coxa, o bumbum, mas a gente tá falando dessa parte abdominal, que é uma parte, né? Que a mulherada, quando a gente fala, poxa vida, eu quero diminuir a barriga. Com certeza. Eu vou colocar uma perguntinha na tela e depois nós vamos falar dessa bioimpedância, tá, gente? Tá aqui o aparelho. Um beijo pra Tainara, obrigada pela pergunta. Boa tarde, Carol, adoro o seu programa, obrigada pelo carinho, viu? Beijão pra você. Assisto todos os dias. É verdade que comer carboidrato à noite é o que mais faz crescer a barriga? É ou não é? É, principalmente as mulheres. Por quê, Carol? Vou falar bem rápido. Quando o nosso intestino não tá muito legal, a gente tem uma diminuição muito grande na produção de serotonina, que é feita no intestino, não só no cérebro. Isso é o maior erro das pessoas. E a serotonina, ela é produzida de acordo com o sol. Então, meio-dia é o horário que a gente tá com muita serotonina. A partir das cinco da tarde que vai caindo o sol, vai caindo a produção. E daí a mulherada fica maluca, querendo comer chocolate, querendo comer... Pra ter esse prazer, que é a liberação do hormônio. Porque também no chocolate, em leite, em alguns alimentos mais gordurosos e tal, tem um aminoacidinho que quando entra na nossa corrente sanguínea, vira serotonina. Então, por isso que a gente come o chocolate e faz, ai, que delícia, isso é muito gostoso. Porque realmente dá essa sensação. Só que, a noite, se a gente não... Vai, você come muito carboidrato e vai dormir, ele vira gordura direto, porque a gente não vai gastar. Daí, Carol, não é só pela questão de ser a noite, de você estar indo dormir e de não ter gasto. Porque isso é em meia hora. A gente comeu um pãozinho voraz, em meia hora você absorveu. Então, você pode fazer esse absurdo gastronômico às cinco da tarde e dormir às onze. O erro tá sendo o mesmo. O que que é? A grande quantidade de uma só vez. Entende. Então, é tudo isso. Independente do horário também. Independente do horário. Então, Carol, o intestino tem que estar lindo pra gente comer direito, conseguir ter energia pra fazer atividade. Tem que ter carboidrato. Sem carboidrato, ciclo bioquímico da queima da gordura não acontece. Só que tem que ter na quantidade certa, que é individual pra cada um. Por isso que existe nutricionista no mundo. Claro. Pra gente calcular, não é? Exatamente o que cada um precisa. Tá. E a maneira que a pessoa vai mais utilizar isso de uma forma melhor. Então, deixa eu tirar. Não tá ligada, tá? Mas eu falei pra Gabi que eu ia subir pra demonstrar. Então, tá na chuva pra se molhar, né, Paulinho? Vambora tirar o salto aqui, que eu não vou subir de salto. Pra gente ver como funciona. Tem uma parte que tem que levantar? Isso. Carol, é assim, olha. Todas essas partinhas aqui, ó, são plaquinhas elétricas que quando a gente segura na mão assim, e com o dedão aqui, você tem todos esses pontos interligados passando uma corrente elétrica no seu corpo. E daí, como a água tem uma densidade, gordura tem uma outra densidade, ele te dá um relatório do que que você tem no corpo. Legal, hein? Tem aquelas desculpas de gordinho. Ah, é que eu retenho muito líquido. Aqui ninguém mente. Aqui ninguém retém líquido, porque a gente faz uma comparação depois de dois, três meses que a pessoa começou uma dieta também. Com certeza. Então, o que é bacana, falar desse aparelho que eu ia te perguntar, Gabi, existem inúmeros no mercado, várias marcas. Existem. Só que esse é um portátil, que possibilita uma nutricionista de atender em consultórios diferentes e levar. Isso. Ou mesmo ir na casa de alguém e levar pra pessoa poder fazer essa medição. Então, isso hoje é possível? É possível. Essa é a melhor marca que existe no mercado, Carol. Tem 99% de eficácia. Ah, tem isso também. É legal conversar sempre com um profissional, né? Tipo, saber. É legal, não tá no período menstrual, não pode grávida de jeito nenhum. Ah, que faça corrente. Quem tem marca passo, tem que estar duas horas em jejum, não pode ter feito exercício antes. Então, tem uns detalhinhos, né? Tem uns detalhinhos, né? Mas é uma ferramenta fantástica, Carol, pra gente ver aumento de taxa metabólica. Olha que legal. É muito bacana. A gente já mostrou aqui uma vez uma, mas era diferente. Por isso que eu fiz questão de mostrar essa aqui. Pra quem viu, em algum outro momento, tá vendo agora? Funciona da mesma maneira, mas algumas tem informações diferentes, né? Exatamente. Tem umas que não tem tudo. Tem só gordura e peso. Isso. Ou só músculo e gordura. Então, é legal. E a gente pediu pra Gabi trazer pra vocês verem que isso já existe. E que profissionais da área podem ter para que os pacientes façam essa medição. Vamos voltar pra nossa cozinha? Vamos, vamos sim. Deixa eu colocar esse aqui. Eu vou levar meu sapatinho pra lá, tá? Dito, vou botar ali o sapatinho. Pronto. Vamos andando assim, ó. Ai, desci do salto hoje, hein? Olha o meu tavana. Olha a verdade. A verdade é dura. Vamos lá, bota o sapatinho. Enquanto você faz a receita, a gente vai batendo mais papo, tá, Gabi? Tá bom, vamos sim. Quer colocar mais uma perguntinha, diretor? Então, vamos pra nossa receitinha. Então, você pode vir pra esse lado. Venho, Carol. Eu pego pra esse lado. Vamos lá. O que a gente vai usar? Carol, o que... Eu ainda tenho umas perguntinhas pra te fazer pra perder barriga. Tá bom. O que eu acho super fantástico? A gente poder acrescentar dentro das coisas do dia a dia, alimentos termogênicos, por exemplo, a farinha de gengibre. Ah, eu vou fazer um chocolate quente. Faz com cacau, gengibre, um pouquinho de canela. Tá. Então, tem todo esse lance termogênico que ajuda a diminuir gordura. E funciona mesmo. Funciona mesmo. Não é mito. Colocar pimenta em comidinha que nem a gente gosta, né, Carol? Bota em tudo, pimenta. Então, assim, é realmente um alimento que faz diferença. Certo. Uma coisa que eu quero chamar atenção é os feijões e leguminosas em geral, que todo mundo ranca da dieta. Ai, é tão bom. E que é péssimo, porque além da quantidade absurda de fibra, eles contêm nutrientes, antioxidantes, coisas importantes que diminuem a absorção de gordura. O feijão branco, por exemplo, existe uma substância que chama faziolamina, que a gente pode fazer até manipulado em comprimido, que diminui até 20% o que a gente consome de carboidrato na refeição. Digamos assim, você tomou, aí você vai lá comer o carboidrato, ele absorve 20% menos? Menos. Fora, se for um carboidrato integral, você já gasta 20% daquelas calorias na digestão. Entendi, porque é mais difícil pra digerir. Então, Pê, se você comeu 100 calorias, você vai absorver 60. 60, muito menos. Olha que máximo. Então, é aquilo, você vai fazer uma dieta que você vai comer gostoso, comer bastante, não precisa comer pouquinho. É, porque a minha cara devaia, né? Ele já veio, né? Ficar sofrado, porém com as coisas certas. Isso aí. Vamos botar mais uma perguntinha na tela, que tá bombando, estão chegando várias. Olha lá, Carol, xará, beijo pra você. Sempre faço receitinhas integrais, como bolo e pão de queijo. Essas fontes alternativas podem ser aí consumidas diariamente. O que que vai além? Então, assim, ah, eu faço com farinha integral, mas eu uso açúcar refinado, óleo de... Então, assim, você tá, melhorou um pouquinho uma coisa, mas todo o resto não tá bacana. Entendi. Então, precisa tomar cuidado com tudo isso. Perfeito. Tá? O que que a gente vai juntar. Carol, essa tapioquinha eu trouxe, eu acho bárbara pra quem quer perder peso, pra quem quer tomar de café da manhã, pra jantar. É uma coisa que eu faço em casa direto isso pro jantar, que às vezes a gente acaba chegando tarde do consultório e tal, assim, é uma coisa bacana. Então, assim, Carol, na minha casa, o que que eu faço? Eu já deixo a farinha de tapioca misturada com a semente de chia. Por quê? Porque a chia não altera o sabor e é uma coisa que vai fazer o índice glicêmico dessa tapioca ser devagar, ou seja, ela vai absorver mais lentamente. Não vai dar pico de índice glicêmico? Não vai dar pico. Tá. E é uma coisa que melhora pra caramba, intestino, tem ômega 3 e tudo mais. Certo. E eu deixo em casa no potinho já misturado. Quanto pra quanto? Mais ou menos. Duas colheres de sopa de farinha com uma colherzinha de chá de linhaça. Uma colher de chá de chia. De chia, linhaça, uma coisa assim. Perfeito. Em casa, como eu ponho o potão, porque é um monte de gente, eu trouxe pra vocês verem, gente. Olha que bacana, onde eu posso mostrar? Isso aqui, ó. Isso, perfeito. Cadê? Aqui. Ai, que bonitinha. Você tá vendo que ela hidrata? Hum, fica mais molhadinha. Ela fica hidratada, então solta mais a fibra insolúvel que ela tem. E faz com que seja mais ainda facilmente desabsorvido esse carboidrato, né? Que seja mais lentinho ainda. Então, o ideal é colocar essa misturinha antes de fazer. Deixa aí um dia. Eu deixo, Carol. Essa chia com a tapioca, entendi. Outra coisa, as pessoas falam pra mim, que, ai, mas minha tapioca estraga, tal, o que que eu vou fazer? Então, o que que a gente faz? Deixa na geladeira. Não esqueçam. Deixa sempre guardadinha na geladeira. Sempre na geladeira. E misturadinho assim, ó. Não tem aquela de, você tá na correria, precisa fazer, né? Precisa ser rápido, tal. E ó, que bonitinha que fica. Agora, enquanto ela vai pegando aqui, que demora pra pegar, daqui a pouco aí pega, sabe? Te pergunto, Gabi, o negócio é o seguinte. Bom, já entendemos essa história do carboidrato, que cada um, que todo mundo tem que respeitar uma quantidade de limite. Agora, quando a gente fala de quantidade de limite, você é a favor do carboidrato em todas as refeições do dia? Almoço, lanchinho, não, café da manhã, lanchinho, almoço, lanchinho, jantar? Não. E lanchinho depois do, tem um lanchinho ainda depois do jantar, né? Não, Carol. Não. 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 Eu até, de repente, dependendo da atividade da pessoa, até acho que vale a pena. A gente, que nem assim, o gold berry que a gente colocou junto com umas castanhas. Ou uma barrinha de proteína dessa, que daí a gente consegue fazer isso, né? Um carboidrato, mas absorver mais. Mas assim, ah, eu tomo um suco no meio da tarde. Ou como duas bolachinhas água e sal integral. Não. Não. Então, primeiro passo, não precisa ter carboidrato nos lanchinhos intermediários se já tiver nas refeições principais. Sim. Segunda coisa, eu vou fazer mais uma perguntinha. A gente tá bombando, né? Não para de bombar. Então, ó, eu vou fazer mais uma perguntinha e guarda a minha pergunta também, tá? Vamos lá, vamos colocar mais uma perguntinha na tela. Ai, meu Deus, a mulherada tá enlouquecida. Ah, não, agora é do Olaf, os meninos também, olha lá. Olaf, um beijo pra você. Carol, incluir gengibre, então, na dieta, ajuda a perder barrigo. Então, ela já falou essa, vamos fazer mais uma? Elas vão arrumar mais uma. Porque a gente falou do gengibre. Que dá certo. Que ajuda, ajuda sim. Se quiser jogar a farinha de gengibre aqui, rola. Rola. Num docinho, hein? Então, eu vou fazer a minha. Se a gente não coloca o carboidrato em todas as refeições, primeira coisa, você vai dizer o que a gente coloca, porque o povo fica perguntando todo dia o que comer nesses lanchinhos intermediários, já que a gente não vai comer o carboidrato. E, outra pergunta, dia que não treina, que você não gasta, tem que comer menos? Segura. Segura. Segura e você já me responde, porque o negócio é pensar em cada detalhe. É por isso que eu recebo com todo carinho. Tô linda, Carol. Bem-vinda. Aliás, pra que a gente consiga uma dieta satisfatória, com muita saúde, ter todos os nutrientes. Tem que ter a mastigação perfeita, sorriso bonito e tem que ser acima de tudo saudável, não é mesmo, Carol? Então, é pra você que tá em casa, o nosso recado de hoje, pra você que tá com aquela dificuldade pra comer aquilo que você mais gosta, né, Carol? Quantas pessoas chegam pra mim e falam, doutora, eu fui num jantar com a minha família, todo mundo achou que eu tava mal-humorado, que eu ficava com a mão na boca, na hora de sorrir, vai conversar. E, às vezes, nem vai a esse encontro, prefere ficar em casa, se afastar das pessoas. Achando que não tá se sentindo bem consigo mesma, né, então não precisa passar por isso. Pega o telefone agora, já vem conhecer a você, Implantes, conhecer os nossos profissionais, que são especializados em todas as áreas da odontologia. Então, você que tem aquele dente mais escuro, que tá te incomodando, quer fazer o clareamento, as lentes de contato, as famosas lentes de contato, ficar com o sorriso dos artistas. Ou até mesmo você que usa dentadura e quer substituir por implantes, olha só a carga imediata que legal. Com cinco pinos, a dentadura vai ficar totalmente fixa. Em quanto tempo, Carol? São sete dias. Jura? É muito rápido. E fica perfeito pro resto da vida, né? Pode puxar, você vai ver que não sai de jeito nenhum, vai ser literalmente agarrado pelos dentes. Agora tem aquele paciente mais idoso, que vive empurrando a dentadura com a língua, dois pinos, uma dentadura de encaixe. Super simples, ela encaixou, ela fez um clique, não sai mais também. Devolva a sua autoestima e o principal, que é a sua qualidade de vida. Agora o principal mesmo é não perder o call center, que tá te aguardando aí com super presente, é ligar agora, agendar. E o principal de tudo, comparecer. Comparecer e ouvir qual o tratamento pra você. Gente, são mais de 30 clínicas, né? Mais de 30 em São Paulo, uma em cada bairro. Gente, que coisa maravilhosa. Isso é comprometimento, isso é responsabilidade. Faz o seguinte, ligue, marque sua consulta e compareça. O telefone tá na tela. 3348-2320. 3348-2320. E o site? Vocêimplantestudojunto.com.br. Olha, te digo, assim, com todo o coração, é um investimento que você faz uma vez na vida. E você, e você colhe pro resto da vida. Olha esse sorriso. Vai sair rindo. Você acha? Ela conquista todo mundo. Tá todo mundo com salto atrás de você. Então, bem-vinda, Carol, até... Ah, que sorrisão desse, gente, é... Voltamos, Gabi. Você tem som? Pensei. Diga, então, enquanto a tapioquinha tá dando ponto pra virar, papapá, papapá. Antes de te responder, posso falar rapidinho? Pode. O que é importante nessa tapioca? Porque ela já tá quase pronta. Você vê que é rápido. É rapidinho. Colocar bastante ricota, bastante queijo cottage, bastante queijo minas. Porque daí essa proteína também vai fazer mais lento a absorção. Perfeito. Presta atenção. Isso aqui amassadinho, essa uma fatia grossa, deu tudo isso, ó. Você tá brincando. Quantos gramas, mais ou menos? Aqui deve ter uns 250. Eu sou boa, eu sou boa de que... Não, tem menos. Tem menos, então tem uns 200. Uns 100, eu acho. 120, assim. É? Sou boa, minha, sou boa. Você é boa, Carol? Eu sou, eu sou. Depois eu juro, eu juro que eu peço e vou... Isso, eu sou pra gente matar a criança. No Insta, a gente coloca depois pro pessoal. Aí. Daí, Carol, a gente vai caprichar nesse recheio. Olha que delícia. E já, já, as calorias dessa tapioca, hein? Olha que gostoso. Pouquinho, hein? Meninos, vocês querem? Vamos avançar, é? A cara do solito, ó lá. Um tomatinho que fica tudo de bom. Hum, um tomatinho bom demais, gostei. Carol, desculpa que não tá muito bonito, é que você sabe cozinhar fora de casa não é muito bom, né? Não, mas tá ali, olha com esse tomatinho em cima, tudo de bom. Quantas calorias tem, Gabi? Sempre, sempre, sal rosa. Tem uma quantidade de sódio muito, muito inferior. E se disserem, Carol, é caro, posso falar? Não é. Sai o fim do teste, sai mais barato do que o outro, porque você coloca menos, ele rende muito mais e você compra bastante, né? Posso falar preço, sem falar onde eu comprei? Pode, sem falar onde comprou, pode. R$24,00 o quilo. Então, pode comprar por quilo. Dura isso uns seis meses, Carol. É verdade. Porque ele absorve a gente o assamento. Enquanto você põe muito experimentado, olha as calorias na tela, gente, dessa delícia. Calorias na tela, vamos lá. Quer ver? Você vai se surpreender. Cadê meu garfinho já pra pegar? Aqui, Carol. Não tá aí, diretor? Não está pronta as calorias? Ah, vocês querem mostrar aqui. Ah, desculpa, eu já ia comendo enquanto isso. Tá bom. A imagem tá aqui, ela fez na hora. Aí, ó. Ai, que lindo que ficou isso. R$145,00 só? Só. Não me lembra, mais uma salada? Acabou, brincadeira. Tá maluca, vou experimentar. Enquanto eu experimento, Gabi, desculpa, meninos, mexer. Só diga. Vamos lá. Não treinou, diminui carboidrato. Não exclui carboidrato, porque sem carboidrato a gente não tem energia. Eu sempre falo, Carol, o nosso cérebro sem carboidrato é igual um carro que é a gasolina e a gente coloca álcool. Ele funciona, mas uma hora ele vai dar uns trancos, ele não vai ser muito legal. Tá. Entendeu? Então, assim, tem que ter um pouquinho de carboidrato. Hoje, Carol, eu trouxe também a ricota de búfala. Pra quê? Pra gente variar esse cardápio. Gente, fica tudo no requeijão. Hum, verdade. Crentice, requeijão, crinthice. Muda, põe um cottage, põe uma ricota, né? Muda um pouquinho que vai ser fantástico. Amei. Que bom. Gente, vai ir? Ó, pré-treino é uma boa este, hein? Maravilha. Pra perder a barriguinha. Obrigada, viu? Obrigada, Carol. Bom, o diretor falou que você arrasou. Chegaram muitas perguntas. É claro que a gente vai falar do assunto de novo, colocando aí mais perguntas e mais dúvidas do público, mas eu acho que o mais legal, você foi muito sincera e muito honesta. Tipo assim, tem que fazer um esforço. Carboidrato é bom pra caramba, né? Quem é que não gosta de um belo prato de massa? Só que nem sempre ele vai nos fazer bem. Deve fazer bem. Tem que ter cautela, né? Isso aí, Carol. Não dá pra esquecer. Agora, quer entrar em contato com a Maria Gabriela Esteves Venegas? É só você entrar lá no Facebook e colocar Maria Gabriela Esteves Venegas. Você tem Insta? Tenho Insta, Nutricionista Gabi Esteves. Tem no Face também, Nutricionista Clínica Gabi Esteves. E só. Um beijo pra sua filha, que é aniversário dela. Um beijo, Maria Fernanda. Mamãe, te amo. Um beijo pra minha mamãe, que é dia 25. E pro meu marido, que é dia 28. Você tá brincando. Todo mundo. É uma parra. Por isso que a gente come tudo integral. É isso aí, porque é muita festa. Né, Carol? Obrigada. Até a próxima. Arrasou. Um beijo, obrigada. Eu gosto de honestidade, sinceridade, falar as verdades.